O primeiro ponto disso é você saber ser uma autoridade sem ter autoritarismo. E as duas coisas são diferentes sim. Você ser autoridade na vida do seu filho significa você ser o exemplo que ele vai seguir. E eu vou te dizer mais, as crianças obedecem as pessoas que elas admiram. Vou repetir, as crianças obedecem as pessoas que elas admiram. Então quando a criança admira um adulto e entende aquele adulto, entende que aquele adulto é sensato, que aquele adulto é flexível, que aquele adulto é educado, que aquele adulto não é agressivo, a criança obedece. E ela gosta de obedecer, porque na natureza da criança ela gosta de obedecer. Ela quer obedecer, a criança quer crescer, ela quer se desenvolver. E a criança sabe de forma inconsciente que ela precisa do adulto, que ela precisa do carinho do adulto, que ela precisa do acolhimento do adulto. Então a criança quer obedecer, isso é importante pra ela, isso faz sentido pra ela. Acontece que o adulto não sabe se comportar de uma maneira, não sabe fazer isso de um jeito, que a criança se sinta confortável pra obedecê-lo. Então você tem que ter autoridade com os seus filhos, no sentido de ser uma figura que seus filhos possam admirar. Mas você não pode ser autoritário de autoritarismo. Por quê? Porque uma pessoa que é autoritária é aquela pessoa que fica mandando, que fica gritando, que abusa, que agride. E isso não é interessante, isso é totalmente o oposto do que eu tô te propondo aqui. Você tem que ser uma pessoa de respeito, você tem que ser uma pessoa que o seu filho olha e fala, não, aquela pessoa entende, aquela pessoa eu admiro, pra que ele queira seguir os seus passos. Eu tenho um vídeo no YouTube e também no Facebook, em que eu falo como ter autoridade com os filhos. Se você quiser se aprofundar nessa questão específica, procura por esse vídeo disponível no meu canal no YouTube e no Facebook, porque eu explico direitinho como é que você faz pra ter autoridade com os seus filhos, pra fazer os seus filhos te respeitarem, sem você precisar ousar da agressão, sem você precisar ficar gritando, batendo, colocando de castigo, porque é possível. E esse é o primeiro ponto. Se você não for um adulto admirável, se você não for um adulto que o seu filho respeita, se você não for uma autoridade, não vai funcionar. Nenhum processo de educação vai funcionar, porque a criança precisa enxergar em você como se fosse um super-herói, a autoridade que ela respeita. Então, esse é o primeiro ponto, esse é a base de tudo. Pra criança gostar de obedecer e pra criança começar a formar autodisciplina, essa é a base de tudo.